Oi gente, firmeza? É que eu quero agradecer a vocês porque chegamos a 100 inscritos Pra quem me segue no Instagram já viu, que eu já coloquei lá que a gente chegou a 100 inscritos Na verdade agora a gente está com 105 Então muito obrigado gente, hoje é meu aniversário E é um dos melhores presentes que eu já recebi De vocês, que é vocês estarem inscritos no meu canal E estarem devolvendo essa... falando Seus vídeos estão muito bons, essas coisas Então eu fico muito feliz por isso gente Rumo a 200 inscritos Espero que vocês gostem do vídeo Eu gravei com o Gustavo e com o Leandro Se vocês quiserem eu vou deixar o Insta deles aqui embaixo também É isso, um beijo e um abraço até mais E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar Tá vendo essa thumbnail incrível antes do vídeo lá Quando vocês procuram o meu vídeo A imagem do vídeo Então, foi o Gustavo que fez Agradeçam a ele porque essa thumbnail está incrível Nunca teve uma thumbnail tão top quanto a essa Então muito obrigado Gustavo Tá aí os créditos pela thumbnail Obrigado Oi gente, firmeza? Não Hoje eu vou trazer pra vocês um react A gente... eu tô com uns amigos aqui Com... Uma dádiva dos ninjas Serjão Berranteiro, mais conhecido como matador de onça, né? E... É... Tirelei Teresinha Era pra eles estarem aqui, meus amigos são imaginários Por isso que eu... eu não tenho amigos Não, eles estão aqui Que demais Então a gente escolheu alguns vídeos Oi, eu sou a Celsa Joyce Estou aqui para divulgar as minhas roupas Socorro! Aí eu coloco uma... A Chile Teresinha Aí pra ficar mais engraçado o vídeo É isso, corta! Então vamos para o primeiro vídeo Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canção deserto Esse carágua em mim aqui Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? A Chile Teresinha Onde é que eu tô? E aí E aí E aí E aí Agora vamo pro segundo vídeo Esses dias eu tava andando de XT Encontrei meu mano Xavi Mas viu o Corsinha Que Corsinha é da hora a cor amarela sim A roda cromadona chamando atenção É muito louco Andei com os carros novos É o Corsinha amarelo É o Corsinha amarelo Acabou Não é que você agora Quem é que eu fosse cinta Corsinha amarelo Não Agora o terceiro vídeo É o aniversariamos O aniversariamos Acabou Que merda, hein? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos e compartilhem com o canal para me ajudar para o canal crescer, porque chegamos a 100 inscritos! Estamos com 105 inscritos agora. Então, vamos tentar até o final do ano bater 200, porque eu acho que é só isso que a gente vai conseguir até o final do ano, então é isso gente, então tchau! Falou!